Os bailes de Kerp Toca, todo mundo grita, levanta os velhos e as velhas se agitam Vamos dançar num baile bem animado, com a bandinha tocando, rancheira, marcha e dobrar Vamos dançar num baile bem animado, com a bandinha tocando, rancheira, marcha e dobrar Como é bonito quando se chega nos quer, tem linguiça fermentada e tem ruca pra valer A cozinheira vai gritando ao pessoal, não fique aí olhando, tem bastante pra comer Vamos dançar num baile bem animado, com a bandinha tocando, rancheira, marcha e dobrar Vamos dançar num baile bem animado, com a bandinha tocando, rancheira, marcha e dobrar Vamos dançar num baile bem animado, com a bandinha tocando, rancheira, marcha e dobrar Vamos dançar num baile bem animado, com a bandinha tocando, rancheira, marcha e dobrar Vamos dançar num baile bem animado, com a bandinha tocando, rancheira, marcha e dobrar Vamos dançar num baile bem animado, com a bandinha tocando, rancheira, marcha e dobrar Vamos dançar num baile bem animado, com a bandinha tocando, rancheira, marcha e dobrar Vamos dançar num baile bem animado, com a bandinha tocando, rancheira, marcha e dobrar Vamos dançar num baile bem animado, com a bandinha tocando, rancheira, marcha e dobrar Vamos dançar num baile bem animado, com a bandinha tocando, rancheira, marcha e dobrar